E aí galera, aqui quem fala é o JulioNib Hoje eu vou mostrar pra vocês o novo método de instalação do Homem de Ferro no GTA V Eu fiz uns pacotes do OpenFor para ajudar vocês a instalar tanto o script como as armaduras Então basicamente o que a gente tem que fazer primeiro Tem o OpenFor instalado, os links vão estar aí na descrição Quando você abrir o OpenForce e você clica aqui no GTA V O Grand Theft Auto V e clica em Windows Se ele te perguntar o caminho do jogo, você especifica onde que tá e vai andando, continua e continua até finalizar o processo inicial, beleza? Mas então depois que você já tiver ele funcionando normalzinho Você vai fazer o seguinte Eu baixei aqui o principal que é o script, certo? A gente extrai aqui ele pra alguma pasta E aqui dentro a gente vai ter esses dois arquivos aqui Aqui vem de texto Com os links aqui de outro tutorial e tal Os detalhes do blog post E você vai ter esse arquivo .oiv aqui Que é o pacote do OpenForce Que a gente vai usar pra instalar o script Então aqui no OpenForce a gente vai clicar em Agora a gente vem aqui onde a gente extraiu aqui E vai selecionar o arquivo .oiv Vai clicar em Open Ele vai carregar essa telinha nova aqui Onde tem descrição do mod, do que que ele vai mudar no jogo ou não No caso aqui ele só adiciona arquivos Então a gente vem em Install Aqui ele pergunta onde que você quer instalar Se no mods folder ou na pasta raiz do jogo Como esse aqui não modifica nada nos arquivos do jogo Então ele só deixa a opção Games Folder mesmo A gente clica aqui então Ele vai fazer o processo de instalação Ele vai copiar o script E todos os arquivos necessários do script Então depois que terminar Se já está tudo certo Vai aparecer isso daqui Você pode rodar o jogo ou fechar Certo? Mas uma coisa muito importante Que muitas pessoas se esquecem É o fato de que a gente precisa Do scripthook5.net E do scripthook5 instalado Pra usar meus mods Aqui no Redmi Aqui no how to install Que vai junto com o zip Você tem os links aqui Do scripthook e do asloader Pra você baixar e instalar E do scripthook5.net Pra você baixar e instalar também Então sempre tenha certeza Que você tem esses dois instalados Certo? Senão o mod não vai funcionar Não vai adiantar nada Instalar com o pacote aqui Se não tiver aqueles dois Beleza? Então depois que a gente instalou o script A gente pode começar a instalar as armaduras Aqui por exemplo Eu tenho como por exemplo A Mark 3 Que eu fiz o pacote Para ela também Aqui dentro A gente tem o mesmo esquema O zip O txt lá Pra explicar algumas coisinhas E o ponto oiv Da instalação da armadura Agora a gente vem aqui No openfor E uma coisa que a gente tem Que verificar antes Que é muito importante É se a gente tem Um plugin instalado Que é o openfor.asi Esse plugin é responsável Por permitir Que a gente possa usar Arquivos RPF modificados Sem ele não funcionam As armaduras Entendeu? E o jogo às vezes Nem abre Ele simplesmente fala Que está com os dados corrompidos E não abre Então o que a gente faz? A gente vem aqui Em tools ESI Manager Agora aqui ele vai listar Para a gente Tudo que está instalado Aqui no meu caso Já está tudo instalado Por exemplo O ESI Loader Que eu instalei Quando eu instalei ScriptRhook 5 E o openfor.asi Que é o necessário Para a gente usar Os arquivos RPF modificados Ele já está instalado Então se vocês não tiver Algum deles instalado Clica no install aqui Certo? Depois que você confirmou Que você tem o openfor.asi Instalado A gente vai fazer O mesmo processo Vai clicar em tools Package Installer E agora a gente vai selecionar Aqui a armadura Na pastinha que eu extraí O Ironman File Aqui pontua e vê Aqui ó Mark 3 Vai ajudar no name A gente clica aqui Open A janelinha aqui Bem parecida Só que aqui Eu listo para vocês Quais arquivos Que vão ser modificados São todos esses arquivos Aqui eles vão Ser modificados Na pasta do jogo E esse é o lugar Aonde que eles vão ser modificados Certo? Daí a gente clica em install Agora ele vai perguntar Se quer instalar No mods folder Ou no games folder Eu recomendo para vocês Que instale no mods folder Porque daí Quando vocês quiserem Jogar online Você simplesmente Tira o asiloader E o jogo carrega o original Então Vamos selecionar aqui O mods folder Ele vai fazer O processo de instalação Esse processo Ele pode demorar um pouco Se o OpenFor Parar de responder Não fecha ele Que senão você vai Corromper o RPF Que ele está copiando E depois de um tempo Que ele fez o processo De instalação O meu PC aqui Ele é bem rápido Então o processo É bem rápido Mas nos PC um pouco mais lento Ele pode demorar muito mais Então seja paciente Depois que ele instalou Se tiver tudo certo Vai aparecer isso daqui Você pode rodar o jogo Ou fechar então Outra coisa que eu tenho que falar É que muita gente Acaba confundindo O zip Esse arquivo aqui Com o .oiv Daí o cara manda abrir Esse arquivo zip aqui Com o OpenFor Lá e não dá certo Porque não é Isso aqui que é pra abrir Sempre abra o arquivo .oiv Que vai estar dentro do zip Não o arquivo zip Entendeu? Mas então é isso galera Basicamente é isso A gente só tem que Instalar o script Instalar as armaduras Agora todas as minhas armaduras Do Ironman aqui Eu fiz elas como No modelo Do OpenForPackage Installer Então para todas elas Você vai achar agora O pacotinho Isso vai facilitar muito A vida de vocês Instalando Ou desinstalando Mas futuramente Restaurando os arquivos depois Beleza galera? Então é isso Que eu queria mostrar pra vocês Espero que todos tenham entendido É nóis Falou!